E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Demon Lord e hoje ao invés de uma gameplay ou um vídeo de rugido, eu quero reagir com vocês a um negócio que foi exibido ontem pela Nintendo, que é o Super Nintendo World Direct da sessão do Donkey Kong Country. Eu não tenho interesse em ir no Super Nintendo World do Japão, eu tenho mais vontade de ir no de Orlando, que o criador de Zelda foi visto lá, então provavelmente vai ter coisas de Zelda, mas vamos lá galera, vamos assistir aqui, opa! Ó, antes de tudo, deixar o like aqui no vídeo da Nintendo, eu ainda não assisti o vídeo, eu vou assistir agora com vocês, o vídeo tem 11 minutos, então vamos assistir galera, vamos ver como é que tá o do Donkey Kong Country. Ó, esse é o fodão, Shigeru Miyamoto. Ó. O Miyamoto é foda, mano. Eu amo o Miyamoto, velho. Mano, se eu conheço esse cara, eu começo a chorar, velho. Se esse cara aparece na minha frente, eu começo a chorar, velho. Esse cara salvou minha vida, velho. Se esse cara não tivesse criado o Mario e Zelda, ele teria morrido, ele teria matado se não fosse esse cara, os jogos desse cara. Ó, ele vai entrar no Super Nintendo World. Aí ele vai descer. Aí vai ter a área do Donkey Kong. A área do Donkey Kong vai ser muito da hora. Aí, ó. Olha que da hora. E olha que o Miyamoto tem inveja de Donkey Kong Country. Olha que da hora, velho. Que da hora, velho. A casa do Donkey Kong. O Templo Dourado. Nossa, cara, que da hora. Isso aí é tudo da ilha do Donkey Kong. Tá, vamos ver. Ah, é um minigame. Porque no Super Nintendo World é como se ele fosse um jogo, você dentro de um jogo. Aí é vários minigames pra você resolver. Meu, Miyamoto se divertindo, é uma benção. O cara merece se divertir, mano. Olha o Rambi aí. O Rambi é da hora. O Rambi é mó da hora, velho. O Rambi é... É o... Ah, como você sabe o nome? Porque eu jogo Donkey Kong, filha da preta. Com o save state. Com o save state, mas eu jogo Donkey Kong. Ó, as letras Kong. Vai ter as letras Kong? Ah, o powerband do Donkey Kong. Aí você coloca e você tem a... Ó, o celular do Miyamoto tem uma capa rosa igual a minha. Ah, pode com todas as... Powerband. É, se ele é um gorila igual de banana. É, isso seria meio óbvio que vocês iam vender comida temática de banana aí. Ai, que da hora as comidas temáticas. Temática. Ah, vamos ver se tem alguém em casa. Ó, Donkey Kong! É, sua vez em casa... Que bonitinho... É... Não vai. É... O que é a coisa gostaria desse mundo? É... Que 마음에-se do muchacho? É... É... Que bonitinho... É... É... Câmera de marcado. É... E... É... É... De... 3, 2, 1... Que da hora, velho! Donkey Kong, Donkey Kong! Eu já tirei uma foto com um Donkey Kong assim no Brasil Nintendo Showcase. Ó o bagulho do funk aí. Funky Kong. Olha que da hora! Os bonequinhos do Donkey Kong! O que? Oh, o templo dourado do Donkey Kong Country Returns. É, os Manicards. Ah, e a montanha-russa dos Manicards. Que estavam mostrando. Que da hora, velho! Ó, tem um bebedouro. Os ancestralos do Donkey Kong. Você acha que devem ser os ancestrais? Olha! Eu peguei a referência, viu Miyamoto? Eu peguei a referência, viu? Cranky Kong. Cranky Kong. Oh! Cranky Kong. Oh! Cranky aí. Cranky Kong. Certo? Oh, o que é isso? Eu acho que... A gente vai lá em uma bãe de prima venda. A gente vai lá em uma bãe de prima venda. Como ela é zoa, mas um pouco de maus. A gente vai lá em uma bãe de prima venda. Vamos então, Vamos lá. Vamos lá. Tonto. Aqui que eu vou lá, eu vou lá em uma bãe de algum lugar. Vamos lá em uma bãe de prima venda. Vamos lá, Ah, uma montanha russa, estilo minecart do Donkey Kong. Ah, ele não quer mostrar o resto porque ele quer guardar a surpresa pra quem for, filha da puta minha moto, eu não quero ir nessa merda, quer dizer, querer eu quero, mas e o dinheiro e a grana, eu prefiro gastar meu dinheiro com outras coisas do que com viagem pra Super Nintendo World. É. O que você tá falando minha amor, você já o universo te processou porque você fez o Donkey Kong e uma plaza do King Kong. Ah, esse aí é o CEO. Olá! Olá a todos que assistem o Nintendo Direct. Eu sou JL Bonier, do Universo Studios, Japão. Obrigado pela forte relação entre Universo Studios e Miyamoto-san, e as pessoas excelentes de pessoas no Nintendo, Super Nintendo World fez um número de pessoas super energizadas desde a sua abertura. E agora, eu estou muito feliz de poder anunciar o dia de abertura do novo mundo, a primeira área baseada no mundo do Donkey Kong. O país Donkey Kong vai abrir em dezembro 11 de dezembro. E com a abertura da nova área, o Super Nintendo World vai poderá poderá fazer as pessoas ainda mais super energizadas. Nós estamos esperando você ver aqui. Sim. O Super Nintendo World é o mundo do Manio, e o mundo do Donkey Kong, e o mundo do Donkey Kong também poderá se divertir. Ainda mais, no ano de 2025, a América do Sul, a América do Sul e a América do Sul, a América do Sul, a América do Sul, a América do Sul, a América do Sul e a América do Sul, que eu tentei da... Ah, onde do Orlando, que eu quero ir. Eu quero ir onde do Orlando. Primeiro, teu стали no EV Nossa, saindo da boca Isso é um drone, com certeza Ah, eu gostei Vou ser sincero, eu gostei Eu acho que esse parque aí Esses parques aí da Nintendo Tem muito potencial para se tornarem Ótimos Meios de entretenimento E expandir a vida Dos consoles da Nintendo Cara, eu acho que a Nintendo Vai expandir, mano, a Nintendo Estava muito estagnada, velho Ela tinha que expandir, uma hora ela tinha que expandir As franquias dela para Outros meios, como filmes E... Como assim? Como eu posso dizer? Filmes E... Parques Mano, estar fazendo sucesso é o que importa Então é só isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então é só isso, galera Valeu, falou e até mais sol Para o próximo vídeo Que... Eu não sei se eu vou gravar vídeo hoje ou amanhã Mas... Não sei Provavelmente não Só... Só se eu estiver cansado Enfim Então vamos lá, galera Esqueça de se inscrever no canal E ativar o sino Vocês não vão se arrepender, galera Para o próximo vídeo E aí É até pra ver Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto